Hahahaha O brinquedo vem pra piranhage Mais atividade No beco e na laje O caraquinha vem pra sucessage Mais atividade no peco e na laje Ô vó, vem pra piranhagem Mais atividade no peco e na laje Ô brinquedo, vem pra piranhagem Mais atividade no peco e na laje Peguei no pinto Eu, eu, eu